Acreditou o zagueirão Leandro Souza, dando uma ajuda no ataque, levou do fundo, limpou, rolou pra trás, Didira deixou passar pro Daniel Costa, pra defesa do Andrei. Chegou soltando uma bomba, o Andrei jogou pra escanteio. A bola vem com potência e vem com muito efeito. Levantamento do Marcos Antônio, forte demais, tem furada, tem sobra do Didira, botou no chão, ajeitou, pé direito, bateu direto pra defesa do Andrei. Rebote do Marcos Antônio, prepara, teta por baixo, explodiu do César Sampaio, saiu. Defesaça do Andrei, porque essa bola vem forte demais. Um torpedo do Didira. Leandro Souza lançou, correu Bruno Veiga, bota velocidade, chega nela, vai no fundo, cruza gasteiro pro Michel Douglas, ajeitou pra trás. Daniel Costa, pra defesa do Andrei. De costas ali pro Joécio, ótima bola pro Dadá na área, chance é boa, Andrei cresceu na frente dele. Andrei saiu do tempo certo pra abafar. E olha que vem, vem o Gozão lá pela esquerda, cruzamento, deu o tapo goleiro, sobrou Pio, deixou, girou Elton, perna esquerda, espalma Andrei! Duas vezes o Andrei aparecendo bem. E vamos ver a cobrança do escanteio. A cobrança é do Neilton, com o pé direito, olha o toque, milagre do Andrei! Na cabeçada do Andrei Lima, Andrei salva o Sampaio! Que defesa absurda no Andrei! Lá vem o Neilton, com parada, pé direito, Andrei, tem rebote por cima, Rainer! Andrei salva o Sampaio! A noite é dele! Acertou o canto, o Neilton ainda fez a paradinha. Que defesaça! E foi o Nixon do rebote quem isolou depois. É Neilton na cobrança do escanteio, um gol aí, sem ideia, cabeçada, outro milagre do Andrei! Não passa nada, voltou! Não é possível, que noite do Andrei! Olha o Nino paraíba, cruzamento, passou pelo Brumado, emendada! Salva o goleiro! Vai dar rebote, Zé Rafael, desliga e vai para o escanteio! O Andrei fez uma defesaça, a queima a roupa. De novo, o Nino cruza, o Brumado não alcança, o Regis vem de primeira. Que defesa monstruosa do Andrei! E depois o Zé Rafael teve a chance do rebote, ela bate no pé do Joécio e vai para a escanteio! Numa final tão difícil para o Bahia! Pode ser um gol da salvação! Contração autorizada, Vinícius, levantamento, Thiago! Andrei, patina a trave e volta nas mãos dele! E o Andrei vai lá agradecer a trave. Tem que agradecer! Ajudou! Andrei não foi nunca! Pareceu, né? Lembrou bem aquele lance na final da Copa de 94, você lembrou bem, viu, Pujé? Verdade! O Thiago sobe livre, sobe muito! E a trave salva o Andrei e salva o Sampaio, porque ele ia falhando, né? Vinícius, bola rasteira, Zé Rafael, Vinícius! Andrei vai buscar no canto! Bom levantamento, tirou o Joécio, voltou na cabeça do Gregor e tá valendo o condição legal, Pintuze! Salva Andrei! Rebote, Helber caiu, o Bandeira sinalizou falta, hein? E o árbitro deu, o árbitro foi no aceno do Bandeira. O árbitro fez o sinal de que não foi nada, vamos rever a bola. O Zé perdoou o lance, hein? Alisson mete a cabeça de novo, tenta o domínio, olha a roubada, a pressão deu certo, bola na área, vai sobrar! É pro Zé! Andrei! Ele conseguiu ajeitar pra trás, é o Zé, pé direito, olha o desvio! Andrei! Na cabeçada do Thiago Andrei vai no cantinho pra salvar! Pode ser a última esperança dos pés do Alione. Ele levanta, escorada com o peito, Brumado insistindo, vai ter domínio, Edgar Júnior, abertura, Alione, pode ser agora, mandou o rastro, ele mandou a travada, Brumado, desviou e saiu! Brumado teve a bola do título no seu pé! Foi assim no frasqueirão, e hoje diante de 45 mil pessoas na Fonte Nova, é fim de jogo! Sampaio Correa! Seja bem-vindo à galeria dos Reis do Nordeste! Você é campeão da Copa do Nordeste 2018! Encontro! Compera! E aí Seja bem-vindo à galeria dos Reis do Nordeste! Seja bem-vindo à galeria dos Reis do Nordeste! A CIDADE NO BRASIL